Inconformado com a separação, esse auxiliar de serviços gerais diz que foi na casa onde a ex-companheira mora com a filha. Ao ver que ela estava com outro homem, ele perdeu a cabeça, danificou a moto que estava na porta da casa e fez ameaças. O auxiliar de serviços gerais não aceitava o fim do casamento, que durou 18 anos. A confusão na porta da casa da ex-companheira virou caso de polícia. Eu achei estranho, tinha uma moto lá de fora, com uma família lá, aí vamos dar lá dentro. O cara fazendo lá na casa, já é namorada dela, já que há muito tempo que eu não sabia disso. Aí o que você fez? Aí eu peguei a moto dela, só para dar a moto assim, aí bela, amacei ela assim. O que ela te denunciou? Ela se sentiu ameaçada, então? É, que o meu filho foi o rapaz, não foi ela. Histórias como essa de crimes praticados por ciúmes ou rejeição vêm se multiplicando de forma assustadora no Brasil. Nem mesmo as leis rígidas têm evitado cenas como essas, de mulheres sendo agredidas no meio da rua, dentro de casa, na frente dos filhos e em muitos casos sendo assassinadas pelos companheiros. Por trás de tanta violência contra a mulher, estaria uma incontrolável demonstração de poder. Nessa queda de braços, não existe vencedor. Todos saem derrotados. O que ocorre é que o homem, ele não quer deixar o poder, né? E ele utiliza esse poder dele de alguma forma, que seja a força física, que seja a força psicológica, né? Na humilhação com a mulher ou a diminuição dela. Então, ele não quer deixar a sua fonte de poder em detrimento à mulher. O que se pede é a igualdade, que os direitos sejam iguais. Ninguém quer, a mulher nenhuma quer ter mais direitos. Ela quer ter direitos semelhantes aos que o homem hoje tem. E ele não quer deixar esse poder. Difícil mesmo é convencer os agressores de que essas tragédias podem ser evitadas. Sucesso de público, esse filme argentino mostra como o poder e a demonstração de força provocam tragédias. Relatos Selvagens é dividido em cinco histórias, com personagens vivendo situações extremas em que tragédias poderiam ser evitadas a todo momento. O filme começa retratando os conflitos entre ética e vingança, quando uma garçonete fica cara a cara com o homem que teria provocado a morte dos pais dela. Mas é a segunda parte do filme, intitulada O Mais Forte, que os especialistas em comportamento humano apontam semelhanças entre a violência doméstica e as reações de dois homens brigando no trânsito até a morte dos dois. O filme mostra os homens viajando numa rodovia. Um deles rico e num carro de luxo, o outro num carro velho e modesto. Numa tentativa de ultrapassagem, começou a batalha entre eles. Se achando mais poderoso, o homem do carro de luxo não admite ser fechado pelo carro velho, dirigido por um homem de classe social inferior. Por outro lado, o motorista do carro velho não admite sentir-se inferior. Eles vão até as últimas consequências para provar quem tem mais força e poder. O motorista do carro potente conseguiu ultrapassar, mas um pneu furou logo adiante. Quando passou pelo local, o motorista do carro antigo viu o homem rico trocando pneu. Parou o veículo dando início às provocações. Os dois homens bateram boca, trocaram ofensas, xingamentos. O homem do carro antigo quebrou o vidro e até subiu no veículo de luxo. Das agressões verbais e danos materiais, a briga evoluiu para a agressão física. Os dois lutaram, trocaram socos e agressões. A história termina com os dois homens lutando ensanguentados. Um deles tentando matar o outro carbonizado com o combustível do veículo. Mas os dois morreram carbonizados e abraçados. Nessa disputa, não teve vencedor. Os dois saíram derrotados, disputando quem era o mais forte. Esse filme impactante e cheio de cenas de perder o fôlego, vem sendo utilizado por muitos especialistas para mostrar que sempre é possível mudar o rumo da história. Evitando brigas, conflitos, violência e disputa por poder. Aqui em Goiás, o filme foi adotado pelos grupos de reflexão, criados pela Lei Maria da Penha para tentar recuperar homens agressores. Por lei, todos os homens denunciados por ameaça, injúria e agressão são obrigados a passar por esses grupos. E um detalhe chama a atenção. Mais de 90% desses homens que passaram pelos grupos não voltaram mais a agredir as companheiras e ex-companheiras. Graças a projetos como esse, muitas histórias de conflitos e até mesmo disputa por poder, como essas do filme, têm sido evitadas. Criado numa família conservadora, esse auxiliar administrativo de 31 anos se considera um outro homem, depois de ser obrigado pela justiça a participar do grupo de reflexão. Um desentendimento entre ele e a ex-companheira vira o caso de polícia. Ele foi denunciado por ameaças e ficou dois dias na cadeia. Assim como a maioria dos agressores presos, o auxiliar administrativo não via como violência, o que fazia com a ex-companheira, com quem tem um filho. Por exemplo, a gente tem, eu assim, pessoalmente, às vezes a gente não tem certas noções de certas situações, né, de agressões verbais, né, que hoje, assim, realmente a gente não, assim, eu mesmo não agregava como realmente um crime. Só que eu aprendi que isso, na verdade, é um crime, entendeu? Agora é isso, é certas situações e reações que você deve ter corretas, né, nessas situações que você faz, né, eu aprendi como eu devo me comportar e como eu devo me agir e ao que eu devo recorrer, né, nessas situações, entendeu? Reestruturado em 2019, esse grupo que funciona na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social na Praça Cívica, em Goiânia, já atendeu mais de 100 homens agressores. Encaminhados pela justiça, eles chegam nos grupos receosos, revoltados. Muitos acham que estão sendo injustiçados, já que não enxergam as agressões praticadas por eles como uma violência contra as companheiras. Eles não se responsabilizam pela violência que cometeram, pensam que não cometeram violência. A princípio porque eles acham que violência só é a física grave, né, não aceitam que violência psicológica, o xingamento, né, a humilhação, né, também os outros tipos de violência patrimonial, moral e sexual sejam violência contra a mulher, de forma alguma. Então, eles chegam aqui muito resistentes. Se achando vítimas. E injustiçados por ter que participar de um grupo reflexivo, de reuniões, de palestras. Eles chegam falando assim de palestras, os grupos reflexivos nem são palestras, né, mas eles chegam revoltados, alguns inclusive. Nos grupos de reflexão, os agressores participam de 12 encontros semanais, onde aprendem primeiro o que é considerado violência. Quando a gente primeiro acolhe e explica que aqui não é um ambiente de julgamento, que o que ele vai conversar aqui conosco não vai ser informado em nenhuma outra instância, não vai para o processo, que aquilo ali ele precisa se sentir à vontade para conversar e dialogar. Então, já começa ali esse trabalho de trazer esse vínculo, formar esse vínculo com ele, com o grupo. E, de acordo com os encontros, os temas foram pensados justamente para que, no primeiro, a gente fale de um determinado assunto, a gente fale um pouco de história de vida, a gente fale um pouco sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, fale um pouco de gênero, para trazer uma progressão de temas para conseguirmos chegar no momento de falar de violência. Não havia uma participação muito ao início, e, ao final, a gente foi percebendo ali que foi se soltando um pouco mais. E, no dia da avaliação final, a gente conseguiu aprender de uma fala dele, que foi muito significativa, em que ele relatou que, quando ele chegou até o grupo, ele estava como se fosse no trânsito da Índia, tudo desorganizado e não sabia para onde que iria. E, a partir disso, do grupo, das conversas que a gente teve ali, do diálogo com os outros autores também, foram colocados sinaleiros, faixas, e ele conseguiu se organizar para ele conseguir trilhar o caminho dele da forma como ele desejava. O auxiliar de serviços gerais de 51 anos, que você viu no início da reportagem, também se considera um outro homem, depois que participou do grupo de reflexão. Ele exibe com orgulho o certificado que recebeu depois de participar do grupo, que tenta recuperar homens agressores. Agora, solteiro, ele tenta reconstruir a vida, depois da separação e da briga na casa da ex-companheira. Só tem coisa boa que eu aprendi aqui, tem que agradecer a equipe, que foi ótimo, a Vera, a Ludmila, a psicóloga, todos lá que tem advogado também, todos aqui para a nota 10. O que significa esse certificado para o senhor? Significa aprendizagem, que cada vez mais que a gente aprende, já é uma lição, para não ter mais conhecimento, não errar. E que o homem não é dono da mulher? Jamais, o homem nunca foi dono de ninguém, graças a Deus. O homem não é dono de mulher, não. Grupos de reflexão, como esse que funciona na Praça Cívica, em Goiânia, estão sendo montados em outras regiões da capital e cidades do interior. Um detalhe chama a atenção. Quase todos os homens envolvidos com violência doméstica foram agredidos na infância ou presenciaram violência entre os pais. Muitas vezes eles nem se deram conta que um dia foram também, participaram de um momento de violência, que foram um dia vítimas. Inclusive, desde a entrevista, a gente já pergunta, você visualizava alguma discussão em casa? Na maioria fala, sim, meus pais brigavam, havia violência? Alguns falam que sim. Mas no momento da discussão, eles rememoram esse momento da sua infância, o qual as suas mães eram vítimas, estavam em situação de violência e naquele momento eles reconhecem esse fato. Tanto que também, dentro desse pacto goiano, a gente também tem ações específicas para a gente pensar essa prevenção. Porque o combate à violência contra a mulher, o enfrentamento à violência contra a mulher, ele tem que contemplar formas específicas de atuação. Tanto esse combate mais direto, quanto também a prevenção, a garantia dos direitos das mulheres. Então, a gente também tem um outro projeto que se chama Educação e Justiça Maria da Penha nas escolas, em que a gente leva, então, esses conteúdos sobre violência, né? Para que eles sejam trabalhados desde ali a primeira infância e se previna, então, que aquelas crianças, né? Quando adultas, reproduzam aquela situação de violência que elas podem identificar no âmbito familiar, né? Foi o caso do auxiliar administrativo de 31 anos, que afirma ter reproduzido o que aprendeu com os pais. Segundo ele, muitos filhos são criados para serem machistas e, consequentemente, violentos. Tem muitas famílias que, às vezes, já tentam ensinar o filho. Antigamente, né? Eu acho que muita gente vai se identificar que, às vezes, a pessoa, os pais mesmo, já começam a abordar essa situação, já mostrando que, às vezes, homem, homem, menino, homem, praticamente, não faz isso, não faz aquilo. Por roda, praticamente, é de menino. Essas coisas do tipo, né? A gente, às vezes, tem essa criação antigamente passada, até, às vezes, não no momento de hoje. Às vezes, até hoje, a gente pode encontrar isso aí por situações de pais recentes, não ter essa noção, e tentar replicar isso na educação dos seus próprios filhos noivos, né? Quem trabalha ajudando a recuperar homens agressores acredita que é preciso preparar a sociedade para entender que homem e mulher não são inimigos. Por isso, não precisam travar uma guerra para mostrar quem tem mais força e poder. Os temas que trabalhamos, que são progressivos, trazem esse diálogo e a gente vai fazendo questionamentos mesmo, né? Para que ele faça uma reflexão sobre a vivência dele. E, sim, ele se sente à vontade, inteiramente à vontade, de partilhar questões muito íntimas. O grupo reflexivo, na sua maior parte, é feito por encaminhamento via judicial, mas nós temos alguns que começaram a participar de forma voluntária. A gente chama de demanda espontânea. Significa aquele que percebe que o seu relacionamento ali, familiar, está desgastado, ou que ele passa por situações em que há muito estresse e ele nota que está no seu limite, ele pode comparecer aqui, participar do grupo reflexivo, porque, com certeza, isso vai colaborar com a sua relação dentro da sua casa. É possível evitar a violência? É possível. A gente chama de violência